Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. Vamos aguardar um pouco para eu dar algumas informações e a gente iniciar a palestra, certo? Boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. E fiquem por dentro das novidades. Outra coisa também que a gente está reforçando sempre é que vocês assinem os formulários no final de cada palestra. E que vocês só receberão o certificado se assistirem no mínimo 10 das palestras e assinarem os 10 formulários, certo? Outra coisa também que a gente reforçou hoje, a última palestra de hoje seria com a professora Dilma Trovão, mas ela não pode, não vai poder, por motivos pessoais. Então, nós vamos passar o filme, o Inter, o golfinho, que seria transmitido na sexta-feira. Então, já já a gente vai ter filme, depois já a palestra, certo? Vamos esperar mais um pouco para o povo entrar. Boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite. Compartilhe nos grupos. A nossa palestra de agora é com o professor Valclésio Lira, que tem o tema Apesar de Tudo. Então, vamos esperar mais uns minutos para o povo entrar, para a gente dar início. Então, eu vou convidar agora o professor Valclésio a atinar a transmissão para que ele comece. Boa noite, professor, a sala de senhores, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde. Nós estamos num momento difícil, mas vai passar. Estava vendo os avisos aí, eu gostei muito desse negócio de amigos da sopa. Participem, é muito bom. Tanto ajudando, quem não tiver, pode doar. Doe o trabalho. É muito bom, sempre participo. Antes da pandemia, a gente tinha um grupo que distribuía sopa e você vê, você conhece o povo. Você começa a ver as histórias de cada um, como foram parar na rua, que nem sempre foi droga. A maioria são histórias tristes, mas vale a pena. A gente cresce como ser humano. Então, hoje eu vim falar um pouco da minha vida, da minha pequena trajetória com vocês. Por que vocês devem estar pensando, por que apesar de tudo? Porque foi um parto. Desde quando eu resolvi me formar, porque eu vim de uma família humilde, meu pai caminhoneiro, minha mãe do lar. Então, tinha tudo para não ser professor, não ser universitário. Eu fui o primeiro da minha família a chegar ao nível superior e, graças a Deus, ultrapassar. Então, não foi fácil. Nunca é fácil. Às vezes, a gente, quando está de fora, pensa que o mais fácil é entrar. Não. Que o mais difícil é entrar. Não, não é. O mais difícil é sair. E sair com o conteúdo, que é o mais importante. Por isso que eu sempre falo, aproveitem que isso é uma fase que passa rápido. E vocês sentem saudade. Agora, todo mundo reclama, reclama de tudo, de professores, de colegas, de trabalho. Mas, quando passa, você sente falta, você sente saudade. Sente saudade da rotina. As preocupações são outras. Então, aproveitem o máximo que vocês puderem. Então, eu vou começar falando um pouco para vocês sobre minha trajetória. Vou projetar aqui uns slides para vocês. Meninas, me dê um retorno. Se está todo mundo vendo, se vocês estão vendo. Oi? Vocês estão vendo? Já, sim. Ah, está ótimo. Então, apesar de tudo, aí tem embaixo aí, eu resolvi colocar em latim. Por que latim? Porque é uma língua meio que mãe da biologia. O que quer dizer ali? Fui, vi e venci. Porque hoje eu me sinto um privilegiado de estar na posição que eu estou. Não foi fácil, mas é compensador. Muito, quando você olha para trás, tudo o que você fez, tudo o que você passou. E hoje, onde eu estou, eu não tenho do que reclamar. Hoje eu só sento, só faço oração para agradecer. Agradecer tudo porque eu sei que Deus pôs a mão dele em minha vida para me guiar por onde eu fui. Porque cada coisa assim que você fala assim, não. Não, não era para dar certo, mas parece que deu. Vamos lá. Então, eu nasci em Campina Grande. Nasci aqui no Hospital Dom Pedro I. Aí, meu pai, caminhoneiro, como eu já falei, meio nômade. Minha família sempre se mudou muito. Saí daqui com cinco anos de idade. Nós fomos morar na Bahia, Vitória da Conquista, onde eu tive minha adolescência. Então, essas bandas que o pessoal na rua e ainda faz sucesso, Chiclete com Banana, eu via nascer, eu via nascer lá na Bahia, eu tinha shows de graça. Então, era muito bom. Então, eu morei na Bahia até os 18 anos. E você sabe que quando a gente entra na adolescência, é uma fase meio complicada, que a gente acha que sabe de tudo, que é o dono da razão, dono da verdade, que ninguém sabe nada, só a gente. E eu acabei tendo algumas desavenças com meu pai. Meu pai faleceu no final do ano passado, de Covid, em dezembro. Então, eu tive algumas desavenças com ele e resolvi sair de casa. Com 18 anos, eu peguei minha mochila. O que eu tinha era uma mochila de roupa. E fui para São Paulo, para Franca. Mas por que Franca? Eu sei que muita gente nunca ouviu falar. Hoje vocês vão conhecer um pouco de Franca. Então, eu fui para Franca porque eu tinha trabalhado com os portugueses na Bahia. Certo? E eles eram de lá. Aí eles faliram, foram embora. Um mês depois, eu liguei para o filho do dono e falei, ó, estou indo embora. Ele falou, venha-se embora. Mora aqui com a gente. Fui. Só que chegou lá, não foi bem aquilo que eu esperava. Eu morei com eles um mês. Um mês depois, a irmã dele disse que não dava certo. Que não era legal. E eu entendo. Porque, de certa forma, eu acabei tirando a liberdade deles. Então, eu cheguei em Franca. Eu não sabia fazer nada. Eu não tinha profissão. Eu não tinha estudo. Estava ainda iniciando o ensino hoje, que o pessoal chama de ensino médio. Né? Então, não tinha. Tinha que me virar. Meu pai, mesmo que soubesse de início, ninguém sabia onde eu estava. Só uns três dias depois que eu avisei onde eu estava. que eu saí de casa dizendo que ia para Salvador prestar um concurso na polícia do exército. Peguei minha mochila, pus umas roupas. Minha mãe, como é que é isso? Você nunca falou nada? Falei, não. Surgiu de última hora. Mentira. Eu estava indo para São Paulo. O dinheiro que eu tinha. Trabalhava numa loja. Peguei o dinheiro. Conversei com o dono e falei, ó, eu vou me embora amanhã. O que der de acerto aí de contas, você manda para mim pelo banco, manda os papéis que eu assino e te deu. Peguei um adiantamento com ele. Fui me embora. Fui para São Paulo. Fui para Franca, de ônibus. Dois dias de viagem. Sofrimento. Mas, cheguei. Então, em Franca, eu fui trabalhar em fábrica de calçados. Onde eu não sabia fazer nada. Meu primeiro serviço foi arrancar prego. Porque quando se monta os sapatos, monta ele usando pregos. Lá a gente chama de taxinha. E você usa um alicate para arrancar. E esse alicate, quando ele já está meio velho, ele desgasta. Aí começa a estourar os dedos. Começa a morder, tomar um beliscato. Então, era sangue aqui e aqui. Eu andava 3 quilômetros para ir, 3 para voltar. Na hora do almoço, eu tinha 1 hora e 15. Para andar 6 quilômetros. Que era 3 de ir, 3 de volta. Almoçar e voltar para trabalhar. Então, isso foi durante uns 3 meses. Até eu conseguir juntar dinheiro para comprar uma bicicleta. E quando eu comprei a bicicleta, eu falei, Não, agora vai melhorar. E foi quando a irmã dele falou, Não dá mais para ficar aqui. Eu saí da casa deles e fui morar na pensão. Nessa pensão, meu almoço, janta, café da manhã, Era pão com mortadela. Só isso, mais nada. Final de semana, quando eu tinha um dinheirinho a mais que eu fazia a hora extra, A gente chama lá de serão. Aí comprava Coca-Cola. Do contrário, era só pão e mortadela. Fiquei nesse rojão, acho que uns 15 dias. Aí consegui alugar dois cômodos. Um rapaz que trabalhava comigo me emprestou panela, fogão, tudo. Cochão. Do que eu não tinha, eu falei, vou te emprestar. E daí eu fui, trabalhei seis anos em fábrica de calçado. Foi quando eu saí para... E continuei estudando. Continuava estudando. Terminei o ensino médio. Aí não tinha tempo para fazer cursinho. Eu tinha que... E escolheu. Eu fazia cursinho, eu trabalhava. E eu tinha que me manter, né? Então, eu fui fazer o que a gente chama de intensivão. São seis meses. É como se fosse uma revisão de tudo. Dos três anos do ensino médio em seis meses. Aí fiz. Prestei vestibular para direito. Não sei nem por que eu... Nem eu sabia. Não passei. Zerei em física. Na Unesp de Franca. Que lá é uma das... Está entre as melhores de direito do país. Aí zerei. Aí depois... Falei, eu não vou fazer mais um ano de cursinho. Vou prestar na Unifran. Porque lá na Unifran é o seguinte. O pessoal fala assim. Você passou na Unifran. Porque lá é particular. Deixou cair o RG na porta, pronto. Você está matriculado. Não é tão assim. Mas era bem fácil de entrar. Na época vestibular. Eu lembro que eu fiquei em terceiro lugar no geral. Do vestibular de lá. E uma amiga minha de sala, Renata, que é de Brasília. Ficou em primeiro. Aí eu entrei na Unifran. Trabalhando em fábrica de calçados. E lá todo ano é assim. Você trabalha bem de maio, de abril. Final de março, começo de abril. Até dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro eles dispensam todo mundo. Por quê? Porque fica a fábrica praticamente parada. Dezembro, janeiro e fevereiro. Então eles não vão pagar três meses. Um monte de gente sem fazer nada. Então chega dezembro. Eles batem o aviso preto de todo mundo. E pronto, tá na rua. Acabou. Aí eu vi e falei, gente. Apesar de ganhar muito bem. Eles pagavam muito bem. Falei, não. Porque aí eu fui aprendendo outras coisas. Fiz Senai. Fiz curso de costurar. Que a gente chamava de pespontar o sapato. Costurar o sapato. Não gostei. Falei, não. Aí fui pra produção mesmo. Aí fui aprender a fazer outras coisas. E quanto mais você aprende, mais seu salário aumenta. Mas eu falei, não. Isso não é vida. Eu não quero isso pra mim. Não saio de casa pra ficar todo ano. Entra e sai. Não, não dá. Aí foi quando eu entrei na Unifran. Fiz minha matrícula. Falei, ah, vamos ver até quando. Aí deu crise nas fábricas de calçado. Fui mandado embora. Fiquei sem nada. E fui trabalhar como professor eventual. O que é professor eventual? Nas escolas do estado. Você vai e fica à disposição. Ah, tá faltando professor de português. Vai tu. Professor de inglês. Você vai lá. Então era assim. O dia inteiro. As escolas ligavam. A gente ia. E era uma briga. Porque na época todo mundo queria. Eu comecei a dar aula no meu segundo semestre de universidade. Então eu dava aula durante o dia. Estudava à noite. E tinha que me virar porque eu tinha que pagar o aluguel. Tinha que andar de ônibus. E tinha que pagar a universidade. Então era isso que eu fazia. Então todo mês na correria. O que sobrava pra mim às vezes no final do mês. Quando sobrava era 50 reais. Pra eu fazer minha feira. Comprar minhas coisas. Então tinha que me virar. Fui morar na república. Eu e mais quatro. Um colega de biologia. Com muito custo. Cheguei até o quarto ano. Devendo à universidade. Por quê? Porque deu a crise no calçado. As escolas eventuais e o governo soltou uma portaria que alunos não podiam mais dar aula. Porque o pessoal estava faltando das aulas da noite pra ir dar aula no estado. Então surgiu uma portaria que só quem era formado. Então isso aí. Eu falei e agora? O que é que eu vou fazer? Aí, quando ele soltou essa portaria no final do ano, eu fui pra um posto de saúde que tinha do lado da minha casa. Era a secretaria de saúde e lá eles, análise clínica, fazia todos os exames e tal. Aí eu perguntei, vocês dão estágio aqui? Ele falou, dá. Só que a gente não tem nada, a gente não remunera nada. A única coisa que a gente faz é dar o certificado. Eu falei, não, não tem problema, não tô fazendo nada. Nas férias eu não tinha dinheiro pra vir embora. Eu fiquei cinco anos sem vir, sem ver minha mãe. Ah, sem problema. Aí ia pra lá, ficava sem fazer nada. Então eu fico nos estágios. Aí fiquei uma semana olhando. Aí o povo já tava, não sei se você vai ficar olhando. Eu falei, não, uma semana eu só vou olhar. A partir de semana que vem eu trabalho. Aí justamente entrou um rapaz de férias e eu fui pra coleta de sangue. Então foi o meu primeiro serviço que eu fiz no posto de saúde, foi coleta de sangue. Então eu aprendi a colher de sangue. Aí o rapaz saiu de férias, eu fiquei no lugar dele. Aí outra coisa que eu aprendi lá foi fazer parasitológico, Hoffman. Então usamos um exame de Hoffman, a gente usava o Hoffman pra identificar. Aí foi através desse estágio que eu fiz no final do ano, sem ganhar nada. Eu ia todo dia, seis horas da manhã, trabalhava até meio dia, de graça. Através dele, eu conheci as pessoas lá, que gostaram e me indicaram pra outros laboratórios, só que em laboratórios particulares. Aí eu estagiava em dois laboratórios particulares, só que recebendo. Então eu larguei o posto de saúde, trabalhava num laboratório das seis, às cinco e meia às dez, das dez até uma hora da tarde em outra. E era com isso que eu ia conseguir me manter. A Unifran estava crescendo muito, a universidade, porque estava em vários cursos e precisava de laboratórios. E eu tinha experiência, fui lá. Um dia eu estou lá e falei, vou conversar com o dono, vamos ver o que ele faz. Porque a gente tinha acesso aos donos na época, né? Na verdade era o filho do dono, Cláudio. Cláudio Cury. Falei, sei fazer isso, sei fazer aquilo e tal. Aí ele falou, nós estamos ampliando, mas vai ter vaga pra treinir. Você quer ficar? Galera, eu quero. Eu falei, daí ele falou, então, ano que vem você vê. Não, eu preciso, eu preciso do emprego agora. Pra agora, que eu tenho que me manter, tenho que manter a universidade. Ele falou, o único emprego que tem agora é divulgar o vestibular. Você quer fazer? A gente paga um salário mínimo, pra quem fizer das seis da manhã às seis da tarde. E te dá desconto em bolsa. Desconto na mensalidade. Falei, opa, pronto. Aí eu saía todo dia às seis horas da manhã. Na verdade, cinco horas. Chegava lá na universidade às seis horas. A gente pegava o carro. O motorista ia. Rodava com a gente até às seis horas da tarde. O que a gente fazia? Entrava nas escolas. Divulgava o vestibular, os que tinha. Respondia algumas coisas. Ia mudando de cidade em cidade. Eu chegava às seis horas. Tomava banho na universidade mesmo. E ele já ficava. Voltava pra casa meia-noite. No outro dia às cinco horas da manhã, eu tava levantando. E foi assim, por um bom tempo. Aí, acabou o período de divulgar o vestibular. Nesse meio tempo, teve uma discussão pra Serra da Canastra. E um amigo meu falou assim, ó. Por que você não vai? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como. Ele falou, arruma o dinheiro da comida que a tua passagem eu pago. Então, vamos. Aí, arrumei. Juntei o dinheiro. Deu pra ir. Nessa bendita, passei da Serra da Canastra, conheci minha ex-esposa. Mãe dos meus dois filhos hoje. Ela fazia biologia. Ela tava no último ano e eu tava no segundo ano de biologia. Que lá é ano, não é semestre. Aí, a gente... Ela tinha saído do noivado de quatro anos. A gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem, ajuda a subir, ajuda a descer. A gente acabou namorando. Aí, um ano... Um ano... Um ano... Um ano... Um ano e meio. O que que aconteceu? Engravidou. O meu filho mais velho. Aí, eu tava no terceiro ano de universidade. Devendo à universidade. Minha... Então, agora... Esposa grávida. Tendo que pagar aluguel. Tendo que pagar aluguel. E a firma que ela trabalhava tava fechando pra vir embora pro Nordeste. Que era uma das filiais da Vucabrais. Então... Como se diz, eu tava na água. Eu tava com burro na água. Aí... A gente conseguiu... Se virar. Graças a Deus. Apareceu algumas coisas. Coisas assim que... Só Deus mesmo. Que é ele que põe... Ele que colocou a mão. Porque... Não tem como. Não tem outra explicação. Eu ia pro banco pra tirar 78 reais. Que era um resíduo de décimo terceiro. Porém, eu que dava as aulas eventuais. Nas escolas. E quando eu puxar lá no caixa. Saí. Peguei o caixa. Eu vi aquele bolinho. Eu falei, não. Aqui não tem 78 reais. Aí, eu fui pro canto. Contei. Tinha 378 reais. Tinha saído 300 reais a mais. Aí, eu fui lá no gerente. Falei, ó. Se alguém reclamar que... O dinheiro da... Não saiu na máquina. Esse aqui é meu contato. Você pede pra entrar em contato comigo. Alguém reclamou alguma coisa? Ele falou, não. Não reclamou. Então, você já sabe. Se faltar dinheiro no caixa. Ou então, se... Alguém reclamava, você tem meu contato. Você entra em contato comigo. Eu dei o telefone da mulher que morava vizinha da república. Até hoje. Então, aí ele falou assim. Não, mas quanto você achou? Eu falei, não. Quem perdeu o dinheiro, quando der falta no caixa. Você vai saber quanto que é. Até hoje. E esse dinheiro foi pra quê? Justamente pra eu pagar a minha matrícula na universidade. Então, são coisas assim. E essa só foi uma delas. Você vê que não tem explicação. Então, a gente acabou casando. Eu terminei a minha universidade. E desempregado. Aí, conversei de novo com o dono. Ele falou, ó. Vai abrir os laboratórios. Começa o ano que vem. No final do ano. No começo do ano. Entra em contato com você. Tá bom. Isso era dezembro. Quando foi dia 6 de janeiro. A universidade abriu. 6 de janeiro. Eu tava lá. Cláudio, e aí? Ele lá. Ainda não. Vem aqui semana que vem. Que dia? Ah, vem na quarta. Na quarta. Vem na quinta. Vem na quinta. E isso. Tem dia que ele me recebia. Tinha dia que ele mandava eu ir. Eu não tava lá. Ele não tava lá. No outro dia eu voltava. O secretário já tava com pena. Falou assim. Mas não precisa vir. Ele falou que vai te chamar. Eu falei. Não, mas não tem problema. Eu não tô fazendo nada. Eu venho. Aí eu ia. Aí um dia acho que ele encheu o saco. Falou assim. Entra aí. Eu entrei. Ele me viu na porta. Na hora que ele tava chegando. Ela tava lá sentada esperando ele. Na sala de espera. Ele falou. Entra aí. Rapaz, você é muito chato. Eu vou te dar um emprego só por causa da tua chatice. Da tua persistência. Porque senão você não ia trabalhar comigo, não. Não ia trabalhar na universidade, não. Porque eu vejo que você quer. Em vez de que você é persistente. Então, eu vou te dar um emprego. Aí eu fui trabalhar como trainee. Na universidade. Então, o que que era trainee? Eu tomava conta de todos os estagiários. Então, os estagiários que recebiam uma bolsa. Eu recebia a bolsa e mais um salário mínimo. Era isso que eu recebia. Era isso que eu ajudava a manter agora a minha família, né. Eu, minha esposa e meu filho que tava pra nascer. Então, eu tenho muito a agradecer a Unifra. Muito. Eu sei que, principalmente a Cláudio. Porque me deu essa oportunidade. Não continuei lá porque a chefe não quis. Porque ela era formada em Geografia. E aí, ela é chefe de laboratório. Aí, agora, ela tinha um biólogo. Quase biólogo. Não. Lá nos laboratórios. Eu sabia fazer tudo. Ela não sabia fazer nada. Então, as aulas práticas que tinha de genética, de microbiologia, de fisiologia. Eu que preparava todas. E eram aulas muito boas. Porque a maioria dos professores da Unifran eram professores da USP de Ribeirão Preto. Quando não eram professores da USP de Ribeirão Preto, eram alunos de doutorado lá da USP. Então, as aulas práticas que tinha, de fisiologia, de genética, parasito, micro, tudo eu preparava. Era eu que preparava, eu que coordenava os meninos. Tanto que aprendi muita coisa de microbiologia. Que depois eu acabei dando aula de microbiologia. Então, foi muito bom. Apesar do que eu ganhei, tudo que eu aprendi, valeu a pena. Aí você deve estar perguntando, por que biologia? Por acaso. Não vou dizer, ah, sempre quis ser biólogo. Não, não quis ser biólogo. Eu sempre, depois que eu peço a vestibular para a área direita, não consegui. Falei, ah, vou fazer veterinária. Aqui vestibular em Uberlândia. Não passei. Fiz vestibular em Salvador, que era aquela, uma certa, uma errada no Lua certa. Não passei. Aí eu falei, ah, vou fazer mais uma de cursinho. Mas foi quando eu falei, vou fazer o quê? Biologia. E olha, por isso que eu falo. São coisas que Deus encaminha, Deus coloca a mão na vida da gente e guia. Não tem como. Porque nunca me passou pela cabeça fazer biologia. Eu sempre gostei da área. Mas nunca, ah, biologia, não sei. Acho que eu não queria fazer. E hoje eu não me arrependo de jeito nenhum. Se fosse hoje para eu escolher, eu escolheria biologia. Apesar de tudo, escolheria biologia. Porque, apesar de tudo o quê? Nós não somos bem remunerados. Ah, está chorando? Não. Não está chorando. Porque o tanto que a gente estuda para poder chegar aqui e ganhar menos ou igual um vereador que não faz nada. Nunca estudou. Muita gente que é analfabeta e muitos vereadores são analfabetos e ganham. Então, se não mais a mesma coisa que a gente, deputados praticamente analfabetos que ganham muito mais que a gente. Então, não é barriga cheia. Que a gente rala para estar aqui não é fácil. Então, eu resolvi, entrei na biologia. Aí, foi assim, fui fazendo o curso de fisiologia, biologia celular, uma professora excelente, muito boa. Então, acabei me apasionando pela biologia. E hoje eu faria biologia de novo. No segundo ano, eu consegui publicar um artigo com o professor, o professor Marcos, que ele me convidou para desenvolver um trabalho com ele. Por quê? Porque ele dava aula de zoologia de invertebrados. E na aula dele, a gente tinha que abrir a minhoca e ir rebatendo a pele para ver as estruturas internas. E eu e Renata, a gente foi, fomos os únicos que conseguimos abrir a minhoca sem estourar nada. Com um bisturito direitinho. Ele falou assim, nossa, você tem a muito boa, você devia vir trabalhar comigo. Falei, tá, que trabalho. É fazer transplante de pele em ratos. E aí, vamos. Aí fui. A gente fazia transplante de pele em ratos, em diferentes condições. Estresse, fêmea, macho. Tanto que, uma das coisas que os meninos sempre riam da minha cara, os meninos que jogavam futebol comigo, é que todo domingo eu tinha que ir lá para os ratos para ouvir guns. Era uma caixa onde eu colocava 15 ratos, caixa para três, eu colocava 15, lacrava, e colocava uma fita cassete, um gravador, guns no último volume. Porque eu tinha que estressá-los. Para a gente ver a rejeição, o transplante, essas coisas. E deu resultado, a gente conseguiu publicar na Faculdade de Medicina de Saragossa. Foi o primeiro artigo que eu publiquei na vida. Então, aprendi muito. E, assim, como eu falei, se fosse para eu fazer biologia, faria de novo. Então, eu fiz minha graduação na Unifran. Depois, eu fiz meu mestrado USP e o Nesp, porque eu ficava nas duas. USP Ribeirão Preto e o Nesp de Jabuticabá. Então, eu falei muito de Franca. Deixa eu apresentar a Franca para vocês. Uma cidade muito boa. Certo? Nesse vídeo que eu vou passar para vocês, Denise, minha mentora, amiga. Assim, super gente fina. Ela aparece nesse vídeo. Então, eu vou ver se eu consigo parar no momento que ela aparecer. Eu vou falando algumas coisas. Espero que vocês estejam ouvindo também o que eu estou falando. Então, isso aí é a Unifran. Eu deixei que vocês estão vendo essa parte de cinza. Ginásio de esporte lá. Por quê? Franca é muito bom no basquete. O famoso basquete de lá. Então, isso aí é o ginásio de esporte lá. A praça principal, na cidade de aproximadamente 300 a 400 mil habitantes. Muito organizada. Tenho muita saudade de Franca. Aí, isso aí é uma das faculdades de lá. A FACEF. O Tarquia Municipal. É o que mais tem lá. Faculdade de Direito. Tem três. E três faculdades muito boas. E três faculdades muito boas. E três faculdades muito boas. Um水 para film E três... É muito próximo, tem lugares É muito próximo de Minas Tem lugares que fica a 5 quilômetros De Franca, que já é Minas Gerais O distrito, onde tem as fábricas de calçada Avenida Champanhar Forte de lá também, café Uma das regiões que melhor produz Isso aí, muito bom Chuva de granizo e frio Quinta, quinta Domingo lá estava 3 graus Hoje amanheceu 5 Chuva de granizo Destrói tudo Sempre tem Nesse vídeo passou um aluno Minha de biomedicina Estava fazendo uma loja Aqui do lado direito A primeira loja Magazine Luiza Magazine Luiza foi fundada Basquete Estação Aí era onde tinha uma estação ferroviária Parque de exposições Você sempre corria aí Saí no parque de exposições Estação 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente boa, a gente sempre conversa. E quando eu vou, igual eu fui final do ano, eu passo na onde o Frank, ele está lá, a gente sempre conversa muito tempo. Tchau, tchau. 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 Júri simulado que tem lá, sempre tem, bem legal. Laboratório de anatomia, ex-professor aqui, Rodrigo, clínica de tísio. Isso aqui já é lá na parte da pesquisa. Aula de laboratório. Pessoal do jornal de lá. Laboratório lá de química orgânica. Essa mulher aí. Essa aqui foi minha colega, amigona, de, na época, eu fazia meu mestrado, ela fazia a iniciação científica, foi minha aluna de biologia celular, de, desculpa, de microbiologia, e foi também uma das treineses que eu tomava conta. E essa mulher aqui foi ela que fez eu sair de tudo que eu queria para a vipa genética. Denise, uma excelente pessoa, extremamente correta, é um exemplo para mim. As bibliotecas, que são bibliotecas setoriais, as laboratórias de histologia. As aulas do laboratório. Radiologia, anatomia, química. Clínica de odômbro. Isso aí foi 2017. Bom, então, como eu falei para vocês, minha escolha de biologia não foi uma escolha, não, eu quero biologia, foi por acaso. Espero que vocês tenham gostado. Franca é uma cidade muito boa, cidade bem organizada. O povo é meio difícil. Como eu falei, tinha aquele professor lá. São Paulo, não é só ele, é São Paulo. Não importa onde você esteja, você é nordestino. Não importa em qual nível você esteja, você é nordestino. Então, na época que ia ter a eleição, que Lula era candidato, toda terça, toda terça-feira, terça e quinta, eu dava aula de microbiologia. Toda terça, não, toda quinta e sexta, eu dava aula de microbiologia. Tinha um outro amigo meu, também, nordestino, do Maranhão, Rabelo, ele dava aula também de micro. E era nós dois contra o resto. Eles querendo queimar os nordestinos por causa de Lula. E olha que Lula nem tinha governado o país ainda. Estava entrando, estava na frente das pesquisas, então, na época, eu defendia. Então, o que que dá para ver? O preconceito. Eu tenho alunas lá hoje, orientadas minhas, que estão na USP Ribeirão Preto, e elas falam bem o que você falou. Lá você tem que estar o tempo todo mostrando que você é bom, que você consegue. Porque, independente do que você faça, você é doutorado, é pós-doutorado, você escreve ali, não interessa, você é nordestino. E o preconceito tem. Não adianta. Mas, tem pessoas como Denise, minha amiga, mentora, uma mulher que eu acho que todo movimento feminista tinha que se espelhar na mulher daquela. Porque ela é correta, extremamente correta, estudiosa, extremamente ponderada. Então, até mesmo quando eu estava no meu doutorado, que foi por intermédio dela que a gente conversou e definiu, porque tudo era assim. Eu me informei, fiz meu TCC com ela, daqui a pouco eu conto a história para vocês e tudo. Quando terminar, eu falava assim, terminei, e aí, o que nós vamos fazer? Ela não vem para o laboratório, vem ajudar os meninos. Aí eu ia ajudar os meninos. Ensinar, né? Eu ajudava lá, na época eu fazia aberrações cromossônicas. Aí depois, ia para, fui fazer meu mestrado, ela conseguiu para mim Londrina. meu primeiro congresso eu fui na vida, porque ela conseguiu para mim uma vaga na van que ia de Ribeirão Preto. Ela conseguiu, porque ela deu o pessoal, formou na USP, fez doutorado na USP, então ela conseguiu, eu fui. Aí, eu fiquei com o pessoal lá, conheci muita gente, e conheci alguns professores, alguns, nata da genética brasileira, e até mundial, através dela. ela falou, Val, por que você não vai fazer seu mestrado com o Ilse, lá em Londrina? Eu reacasado, com o filho, o Gabriel tinha dois meses só. Falei, dê, para Londrina, e ela falou, é, você tenta a bolsa. Eu falei, tá bom. Ela conversou com o Ilse, ligou para o Ilse, e o Ilse, Valclés está indo, não tem como ter lugar para ele ficar, não tem dinheiro para pagar o hotel, falou, se não, eu arrumo uma casa para ele ficar. ela arrumou uma casa de uma professora que estava fazendo doutorado na Espanha, pós-doc na Espanha, aí eu fui ficar na casa dela. Fui, prestei, fiquei em 11º, só tinha 8 bolsas, eram 17 vagas. Aí eu voltei, venho para o laboratório de novo, para o laboratório, ficar com ela, é bom tudo. ajudava os meninos, publicava alguma coisa, depois disso, pela sua era anual, no final do ano de novo, fui para Londrina, fiquei em 8º. Só tinha 5 bolsas, eu falei, não, não é para vir para Londrina. Aí voltei, falei, Dê, vou prestar na Unespa, ela vai, converse com alguém, aí eu conversei com um professor, que chama José Moacir Marim, que é meu orientador de mestrado, ele trabalhava na faculdade de Odonto da USP, só que ele orientava pela Unesp de Jabuticabau. Aí eu fui para a Unesp, fui para a Unesp de Jabuticabau, fazer meu mestrado lá. Terminei o mestrado, voltei de novo, aí você deve ficar pensando, mas de onde eu conheci Denise? Denise apareceu no último ano de universidade, porque como eu falei, lá é por ano e não por semestre, porque lá a gente só fazia TCC revisão, o povo só queria deixar fazer revisão, porque não tem gasto, material, essas coisas, universidade particular, você sabe. Aí eu sempre fui chato, falei, não, não quero fazer revisão, eu quero fazer uma parte prática, não quero falar do que os outros fizeram, eu quero falar do que eu fiz. aí as coordenadoras ficaram tudo doidas comigo, não, não tem jeito, não tem jeito, a universidade não paga, não sei o que. Aí, falou, está chegando uma professora nova aí, vai dar biologia molecular para vocês, biologia molecular não, genética molecular, que seria genética 2. Converse com ela, quem sabe ela consegue te ajudar. Tá bom. o que que eu tinha visto de genética até então? Estava no quarto ano de biologia, eu tinha visto primeira e segunda lei de Mendel, mitose e meiose. Porque a professora, no meu segundo ano, passou um ano para dar mitose e meiose, primeira e segunda lei de Mendel, duas aulas por semana. Um ano. Então, já viu, né? Aí quando a Denise chegou, me apresentaram, ela falou, essa aqui é a Denise, conversa com ela. Falei, eu queria fazer uma parte prática, porque todo mundo só faz revisão, ela, não, eu te entendo, mas o que que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero fazer, quero ver, a ação da cafeína no sistema nervoso central. Ela falou, não, então você está falando para a pessoa errada, eu não trabalho com isso. Eu falei, trabalha com o que? Ela, com mitagênese. Você sabe o que que é? Eu falei, lógico que sei. Mentira, eu nunca nem tinha ouvido falar em mitagênese. Acho que ela percebeu, eu não tive muita segurança para falar para ela, ela pegou o livro, vocês hoje conhecem como Grift, eu conheci ele como Suzuki, me deu ele, falou assim, ó, estude, daqui a uma semana a gente conversa. Deu uma lida na parte de mitagênese. Tá bom. Fui lá, procurei, aqui eu vi a gostura do livro, eu vi o tanto que eu falei, ah, não, vou fazer isso, não vou ler nada não. Aí chegou na semana seguinte, ia ter aula com ela, e aí, leu? Leili, e aí, o que que você achou? Legal. Aí ela falou, então tá, então vamos fazer o seguinte, vou te levar para a USP, para você desenvolver a sua parte prática do TCC lá. Tá, que você gostou? Tá bom, tá bom. Marquei, chegou esperando as férias, marquei, eu fui com ela, ela marcou o dia, eu fui para Ribeirão, chegou lá, ela falou, ó, tem uma técnica que eu quero que você aprenda, aberração cromossônica, você vai para lá de manhã, vai ficar dois dias em Ribeirão. Eu falei, tá bom. Conversei com o professor Marques, ele falou assim, não, pode dormir aqui em casa. Aí eu dormia no chão, lá no tapete, lá na casa dele, que ele morava só, não tinha colchão, não tinha nada, eu dormia no tapete, embaixo da mesa. Aí, fui, fiz, o dia de fazer a técnica lá, era para tirar a medula, então você tinha que tirar o fêmur, e ela falou, ó, a gente vai matar os ratos, são seis ratos, aí, a gente vai pegando, vai fazendo, três machos, três fêmeas, tá bom. Eu peguei, fazendo, aí ela falou assim, você já fez isso? Falei, não, por quê? Ela falou, não, porque, quando a gente entra os estagiários aqui, o máximo que eles conseguem fazer é um bicho, você está fazendo a mesma quantidade que a gente? Eu falei, não, tranquilo, que para mim, eu sempre gostei, sempre gosto de trabalhar com animal, e tenho facilidade com bisturi, com tesoura, aí eu falei, então, tá bom, fiz, aprendi, fiz a técnica, deu certo, defini meu TCC, conheci a papa da genética, a mulher que manda e desmanda, hoje não, mas não, porque ela já deve estar aposentada, a professora Catarina, Catarina Catarrache, uma japonesinha, conheci a professora Elza Tiene, que é cria de Catarina, e conheci a nata da genética brasileira, tudo lá em Ribeirão Preto, através de Denise. Denise foi esse anjo que apareceu na minha vida aí, gente boa, gosto muito dela, uma mulher extremamente correta, você não vê Denise abrir a boca para falar mal de ninguém, então, é um exemplo de pessoa. Aí, sempre, como eu falei para vocês, terminavam minhas coisas e voltavam para o laboratório. então, fiz meu mestrado, em Ribeirão Preto, trabalhei com genética de micro-organismo, com o professor Marim, só que defendi pela Unesp, Faculdade de Microbiologia na Agropecuária, só que com ênfase em genética, voltei para o laboratório. aí, Denise falou assim, e aí, Val, vou fazer doutorado? Falei, ah, devou, que sempre, todos os meus professores, todos, quando me perguntavam, eu estava na graduação, o que você quer fazer? Era esse o meu objetivo, sempre tive isso na minha mente, concluir meu curso, fazer meu mestrado, meu doutorado, e voltar para o Nordeste. Sempre, sempre, tudo, diz que Rosângela, ela é uma excelente professora de Biologia Celular, ela falou assim, enquanto você terminar, o que você vai fazer? Solange, Carlos, que hoje são meus amigos, todos, então, sempre tive isso na cabeça, que eu tinha que concluir meu curso, fazer meu mestrado, meu doutorado e voltar. O melhor do que a encomenda. Aí, fui para a Denise, falou assim, Val, fica aqui no laboratório, eu vou conversar com a Eliana, em Araraquara. Você vai? Vou, vou fazer doutorado. aí ela marcou, eu fui lá, conversei com a Eliana, Eliana falou assim, lá eu entraria pela Faculdade de Farmácia de Araraquara, no Nesp de Araraquara. Eu sei que você é biólogo, tem muitas disciplinas que não tem no seu currículo, então, eu já vou recomendar que você escreva o projeto para a gente submeter a FAPESP para poder conseguir bolsa para você, porque pela bolsa daqui, eu acho difícil você conseguir. falei, tá bom. Aí, fiz a prova, passei, aí ia ter a prova da bolsa, e basicamente são os mesmos assuntos. Aí eu estudei, tem um livro que chama Diagnósticos Laboratoriais do Henry, ela é dessa grossura assim, Então, era meu almoço, minha janta, meu sono, era em cima dele. sábado e domingo, minha esposa ia para a casa da mãe dela, eu ficava em casa sozinha, trancada, estudando. Às vezes ela chegava, ela estava lá desbundada em cima da cama, com o rosto em cima do livro. Fui, fui, dei, 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 aí tinha genética, micro, básica, microclínica, imunobásica, imunoclínica, enzimologia básica, enzimologia clínica, bioquímica básica, bioquímica clínica. Era isso que caía na prova da bolsa. Aí eu cheguei em Araraquara, falei, ah, sabe uma, vou fazer essa prova não, meu projeto está pronto, vou submeter a FAPESP, aí Soraya, minha amiga de doutorado, falou assim, mas Val, você já estudou, custa nada. Não, você tem como resposta. Falei, agora já não dá mais tempo, ela dá, começa às 10 horas, é 8h30 ainda, pega o ônibus e vai. Ah, vou não, vai, vai, basta ir embora. Aí eu fui, né, fomos embora. Fiz a prova, e outra coisa que eu, além de ser nordestino, eu vinha de universidade particular. Então, a professora Eliana é uma excelente pessoa, mas preconceito. Ela, por ser de universidade particular, ela acha que você é inferior. Só não tive a mesma chance de estudar como os outros tiveram, mas enfim. ela acreditava que eu não iria passar na prova, passei, para ela foi surpresa que eu passei, e quando eu fiz a prova da bolsa, fiz, fui embora, fui para a Franca, voltei, no dia que saiu o resultado, pegar o resultado e conversar com ela e já começar a desenvolver o projeto. Aí eu passei lá no centro, peguei o resultado e subi. Aí, na hora que a gente chega na porta do, no início do corredor, é a sala dela. Eu bati, ela mandou entrar. E aí, como é que você está? Tudo bem? O projeto está pronto para começar? Eu falei, estou, professora, está bem para começar. E a prova da bolsa? Falei, é, professora, infelizmente não deu. Ela, eu sabia que você não ia conseguir. Eu falei, não deu para ficar em primeiro, eu fiquei em segundo. Ela quis morrer. Você via no olhar dela que ela, se pudesse, ela tinha me matado naquela hora. Muita gente boa. Então, eu fui, consegui a bolsa e foi briga aos quatro anos. Porque ela queria que eu largasse o emprego. A Unifra me chamou para dar aula nesse meio tempo, quando eu entrei no doutorado. E eu falei que eu não ia largar a aula, porque eu consegui minha bolsa, ninguém me deu, eu fui estudar e consegui. Ah, mas se alguém te denunciar, porque você não pode ter emprego, eu falei, professora, se denunciar, não se preocupe, não, eu devolvo, pode deixar que eu me vire. E ela implicava, ficava olhando o horário que eu entrava, que eu saía, tanto que no dia da minha defesa, a gente nunca, porque os alunos dela sempre tinham aquilo de fazer um experimento, ia lá, professora, eu fiz, e aí? Eu não, eu sempre me virei sozinho. E até hoje, quem trabalha comigo sabe o jeito que eu trabalho, que eu ensino meus alunos a trabalhar. Porque você tem que aprender a se virar, que quando você cai no mestrado, no doutorado, ninguém vai te ajudar. Às vezes, aparece alguém para te atrapalhar, você pensa que está te ajudando, está te atrapalhando, fazendo as coisas erradas de propósito. Então, eu sempre briguei com ela, saí escondido, às vezes, do laboratório, mas era sábado, domingo, eu ia para Araraquara no domingo à noite, e se eu já era casado, já tinha filho, eu no domingo à noite, ficava lá. Chegava domingo, às vezes ia direto para o laboratório, até de madrugada, tinha vezes que o chãozinho dormia lá no laboratório, então ficava. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, na hora do almoço, eu ia embora, porque minha aula era à noite. E ela implicava, se ela pudesse arrumar alguma coisa para fazer, quinta-feira, meio-dia ela arrumava, para não ir embora antes de cinco horas. Então, foi uma luta, até ela entender que eu não ia largar. E a gente nunca, eu fazia meus experimentos, fazia minhas coisas, e ela, eu nunca mostrei, só mostrei quando estava tudo pronto, os resultados prontos, tal, para escrever. Aí ela, virou para mim, a primeira e última conversa que a gente teve, ela falou assim, o que eu vou falar para a banca quando eles olharem isso aí? Não tem nada, você não fez nada. Falei, professora, a senhora me desculpe, mas não precisa a senhora falar nada. Pode deixar aqui, eu me defendo. A senhora, eu vou pedir um grande favor para a senhora, não abra a boca, pode deixar aqui, eu me defendo. Não é que eu estava desafiando ela, é porque eu sabia o que eu tinha feito. Aí, eu fiz o trabalho, escrevi, o dia que eu fui para entregar, eu fui só, eu já tinha mandado, ela já tinha feito as correções, eu tinha arrumado, tudo tinha mandado para ela, eu fui só com a roupa do corpo para entregar, porque no mesmo dia, minha cunhada, minha ex-cunhada casava, e eu era padrinho. eu fui, minto, fui dois dias antes, eu fiquei dois dias em Araraquara, sem ter levado roupa. Então, eu fui para o extra, comprar cueca, comprar camiseta, porque eu não tinha levado nada, e não tinha como voltar, por quê? Ela falava, não, mas você vai entregar, isso aqui está errado. Aí, eu ia arrumar, ela ficava dando canseiro para poder corrigir. E foi, foi, quando chegou na, isso era na sexta-feira à noite, falei, professora, eu tenho que ir embora com o seu padrinho de casamento. Tá bom, eu vou olhar. Quando foi quatro e meia da tarde, o casamento era sete horas, de Araraquara, a Franca, são 180 quilômetros. Eu tinha ido de carro. Aí, ela virou assim, falou assim, agora você pode, corrigir e entregar. Aí, Adolfo, um grande amigo que eu tenho no Rio, falou assim, Val, vá-se embora, segunda-feira cedinho, eu imprimo e entrego. Foi Adolfo que entregou para mim, lá na biblioteca. Na biblioteca não, na pós-graduação. Porque eu saí, aquele dia, eu não sei, o que o carro tinha, deu. Então, eu gastei, eu cheguei, já liguei para minha esposa, falei, ó, leva meu terno, na igreja, vou sem tomar banho mesmo. Então, na hora que eu terminei de vestir o terno, lá fora, vesti a calça dentro do carro, a camiseta, tal, na hora que eu terminei de vestir o terno, a noiva estava entrando, estava chegando para entrar na igreja. Mas foi a conta. Aí, eu defendi, realmente ela não abriu a boca, tinham dados de uma orientada dela, que ela pediu para eu colocar no trabalho, eu coloquei, estava errado, e eu sabia que o povo ia perguntar, mas eu defendi. todo mundo, quando pegou o trabalho, primeira coisa, antes de qualquer coisa que eles diziam, a banca de doutorado são cinco professores, quatro e mais ela. ela com a lixinha de unha, assim, o tempo todo, só fazia assim. E eu, lá apresentando, terminou, todo mundo, todos os avaliadores, rapaz, você trabalhou muito, eu não sei como é que você conseguiu fazer tanta coisa. E deu vontade de falar assim, então, e eu ainda estava trabalhando ainda. Todo mundo, aí quando o povo falava isso, ela com a lixinha parava assim, ela arrapa a minha cara e baixava a cabeça. não falei nada. Também, terminou, agradeci, e pronto. Não, voltei lá só uma vez só, que eu fui com uma orientada minha, para levar ela para conhecer, laboratório, fazer estágio, fez estágio com o Denise, uma técnica que a gente queria implantar aqui, e acabou não dando certo, por falta de equipamento e espaço, e de tudo. Então, não teve como implantar uma técnica aqui, que era avaliação de produtos carcinogênicos. Foi Dani, hoje Dani está terminando, terminando não, hoje ela está em Pernambuco, pela última informação que eu tive, ela fez doutorado em neurociência na Alemanha, foi uma das primeiras orientadas que eu tive, muito boa, daqui a pouco eu mostro um pouco da galera. Então, graças a Deus, meus orientados sempre saem, quem quer seguir, sempre saiu bem encaminhado, porque eu não fico fazendo nada o tempo todo no pé de aluno, eu ensino o que tem que fazer, e o aluno tem que se virar, porque quando cai no mercado, ninguém está lá, faz isso aqui, não, é assim, pipeta, não, ensino, dou treinamento, depois é com você. Eu estabeleço prazos, pra mim não importa se você vai de noite, madrugada, final de semana, pra mim não tem problema, você estabelece teu tempo, só que as coisas eu quero dentro do prazo. Bom, depois de tudo isso, comecei, formei, desempregado, a Unifran, no último ano de meu doutorado, ela me chamou, queria que eu desse aula de fisiologia, e de fisiologia e histologia, falei, não, não tem a menor condição, porque eu vou ter que estudar, e eu não tenho como, não faço, não tem como eu ter que largar a genética pra estudar fisiologia, histologia, eu já dou aula de microbiologia e de genética, não tem como eu ficar com quatro disciplinas diferentes, não tem, é humanamente impossível, vou estar enganando o aluno, e eu não faço isso. Ela sabia que eles me mandaram embora, me mandaram embora, peguei o dinheiro e comecei a prestar concurso. Prestei Manaus, fiquei em segundo pra dar aula de microbiologia, só que logo fiquei em segundo porque eles deram uma apelada no currículo, o currículo do cara, até o próprio professor lá, o professor Esparta, que falou, não, isso aqui tá errado, recorre que você ganha, pode pedir uma reanálise de currículo, que pelos trabalhos do cara, o cara não tem como ganhar de você. Só que aí, não era pra dar aula em Manaus, era pra dar aula em Coari. Quando eu olhei no mapa, onde fica Coari, depois tem a curiosidade, procure aí no Google, Coari, meu amigo, um lado é selva, o outro é água. São 30 horas de barco rápido de Manaus pra lá. Ou então, um avião daqueles teco-teco, 30 minutos de avião sobre a selva. quando você passa sobre a Amazônia, ou a Floresta Amazônica, de avião, esses aviões grandes, Boeing, ele já balança, imagina o teco-teco. Eu falei, não vou nada, de jeito nenhum. E minha esposa, minha ex-esposa falou assim, eu não vou, pra Manaus eu não vou. Falei, não, vamos pra Manaus não. E o doutor Esparta, que queria que eu fosse trabalhar com ele, falou, não, venha, eu dou um jeito, eu te trago pra Manaus. Falei, não, não dá não, professor, infelizmente, não dá não. Isso, quer ver, tem 12 anos que eu tô aqui, tem uns 12 anos, um sabonete Yara, Yara, é uma coisa que vocês não conhecem, é horrível. Na época, 12 anos atrás, já custava 5 reais, em Cori. E o que que eu vou fazer num lugar desse, pelo amor de Deus, ou não. Aí fui pra Palma, Palma, foi uma puta sacanagem, até com uns amigos meus que passaram na minha frente, porque eu fiquei em quarto, aí passou um professor de lá, no primeiro, em dois de Brasília, um em segundo e um em terceiro. Porque o tema da prova não foi sorteado, quando a gente chegou lá pra fazer a prova de escrita, já tinha o tema, já na, no, no, no cabeçalho da prova. A gente ficou tudo olhando pra cara do outro, assim, como assim? Não é sorteio? Então, não foi sorteio, e depois ainda, o alemão ainda deram uma capinada no, no currículo dele, pra poder o cara de lá entrar. Aí ele entrou com recurso, eu não sei o que que virou. Aí fui pra Jatai, horrível, o data show deu pau, eu fiquei nervoso, a aula foi horrível. E vim pra Campina, prestei, conheci minha grande irmã, amiga Simone, e, gente, boa demais, lembro, no primeiro dia de concurso, parecia que a gente ia se conhecer há anos. A gente já chegou, oi, oi, então, aí começou a conversar, tinha gente que olhava pra gente, que parecia que, éramos inimigos, apesar de sermos apenas concorrentes, não falava com a gente, nem bom dia, nem boa noite, nada, e eu e Simone conversando muito, até dividi o material, ela me prestou algumas coisas, mandou alguns arquivos pra mim, e sim, é outra pessoa extremamente correta, gosto muito de Simone, muito mesmo, é minha irmãzona, a gente teve convivência, minha ex-esposa, meus filhos, meus filhos, estavam aqui essa semana, a gente então foi lá, jantar na casa dela, os filhos dela, tanto que o nome do filho dela, João Gabriel, quem deu foi meu filho mais velho, que chama Gabriel, ele que sugeriu o nome de João Gabriel, as filhas dela, assim, Eloá, Luana, então, Simone, é família, gosto muito de Simone, são duas pessoas que, não venham falar mal na minha frente, é Simone e Denise, não venha não, porque vai ouvir, e eu não seguro, por falar que eu sou chato, sou chato, sou chato porque eu defendo os meus, então, não venha não, falar mal de Simone, nem de Matias na minha frente, não, não, vai não, Simone e Denise, Matias, ó, então, quando eu prestei o concurso, eu fiquei em terceiro lugar, eu fiquei 08 atrás de Simone, e fiquei 02 atrás de Matias, éramos 26 candidatos, primeiro nós tivemos a prova escrita, passou nós três, para a didática, e eu fiquei 02 atrás de Matias, porque Matias, o currículo de Matias é muito melhor que o meu, do que eu tinha doutorado, Matias já tinha pós-doc, já tinha, acho que três pós-doc, uma coisa assim, então, eu passei, fui embora, ia para essa concurso em Natal, eu tinha comprado a passagem, estava já me arrumando, arrumando as coisas, porque na semana seguinte, eu iria para Natal, aí Simone me liga, falou, Val, vão te chamar, passou na reunião do departamento, eu falei, jura, pode ficar tranquilo, que já passou na reunião do departamento, que ela ingressou primeiro, seis meses antes, ela e Matias, na primeira chamada, depois eu vim na segunda chamada, aí, ela me ligou, aí eu já cancelei a passagem, já direcionei para Campina, aí vim para Campina, estou aqui há 12 anos. Essa aqui, é uma parte da galerinha do laboratório, essa aqui, Débora, uma excelente aluna, só que de farmácia, largou tudo, foi morar no Tennessee, casou com um doutor lá, com um médico, não sei se já tem filho, não tem mais contato, a Dara, a Dara está, era do laboratório, depois foi para o laboratório de André, a Dara está hoje, foi para a USP, e da USP está em Barretos, no Hospital do Câncer, em Barretos, fazendo estágio. Essa aqui casou, não sei, essa aqui parece que casou também, essa aqui é Natália, trabalha hoje lá no HC, uma ótima aluna, não quis seguir carreira, essa aqui, Talita, está comigo desde o início, junto com o Dani, e com a Lusca, a Lusca não está nessa foto, a Lusca, eu consegui um mestrado para ela, consegui assim, conversei com um amigo meu, que é de Cuité, Renner, que também a gente deu aula juntos em São Paulo, e ele falou assim, enquanto tiver dessas aí, pode mandar, porque o pessoal já sai pronto para trabalhar, porque eu não sou de ficar, eu não sou babá de aluno, eu não estou ali para ser babá, eu estou ali para ajudar, e o jeito de ajudar é você ensinar a trabalhar, aprendeu, vou lá, faço os treinamentos, tu aprendeu, aprendeu, então daqui para frente, se vira, você ensina onde volta, isso aqui você procura aqui, isso aqui você procura ali, na hora de escrever, não escrevo nada para ninguém, ninguém nunca precisa escrever nada para mim, então não escrevo nada para ninguém, o povo acha, ah, quer muito, não, não sei, porque eu estou preparando você para depois, porque não adianta eu pegar e escrever TCC para um, para outro, ajudar a escrever um parágrafo, dois, a gente chega lá na frente, você quebra a cara, então essa aqui está a Lita, essa aqui é uma aluna de Aline, de anatomia, que a gente fez um trabalho em conjunto, Morgana, e essa aqui é Ande Ilma, meus braços direito a ela, e Silvânia, gente boa, gente boa toda a vida, essa época que ainda era na época que a gente ainda cuidava dos animais, dos ratos, dos camundongos, na verdade, daqui a pouco eu falo dos camundongos para vocês, então essa aí é uma parte da galerinha que passou pelo lab, que saiu de lá, que está pelo mundo aí, então, meu laboratório chama-se NUMA, Núcleo de Mutagênese Ambiental, certo? Foi o que eu aprendi com o Denisse, aprendi a trabalhar com muita gente, então, a montagem do laboratório foi um outro parto, outro episódio, o motorista da universidade, a gente foi parar em Natal, fui buscar 56 camundongos, dentro da mala do carro, a gente com medo dos federais parar, e achar esses animais e como é que a gente ia precisar explicar, mas deu tudo certo, montei meu primeiro laboratório numa salinha lá no CCT, sou grato ao professor Etan, à professora Janiele, que me cederam esse espaço, a gente não tinha a infraestrutura adequada para camundongos, nem as caixas, tanto que os camundongos fugiam, no outro dia a gente só via o comentário lá no CCT, ah, tinha um ratinho andando por aí, então, era uma resenha, era uma resenha, e eu tinha, quer ver? Nessa época, eu tinha uns oito ou dez alunos, que era Dani, Alusca, Talita, André, Thaís, ixi, era muita gente, porque não tinha trabalho, trabalhos começaram a ser desenvolvidos, quando a gente chegou na universidade, quando essa galera que está aí agora, chegou na universidade, começou a desenvolver as pesquisas, mas antes não tinha pesquisa na universidade. Aí eu vim trabalhar com o que eu aprendi, mutagênese, estudo de mutações, diferente do que muita gente fala, quando a gente fala estudo de mutações, eu não estudo mutação propriamente dita, a gente estuda, avalia produtos, produtos que podem causar essas mutações, ou que podem impedir a ocorrência de mutações, produtos naturais e sintéticos, são substâncias naturais e substâncias sintéticas. Então, na verdade, nós avaliamos o que o potencial mutagênico, que é o potencial que tem de causar a mutação, e antimutagênico, o potencial de impedir a mutação. Vocês sabem que o primeiro evento, antes do câncer, é uma mutação. A maioria, grande parte das doenças, a primeira coisa vem uma mutação. Certo? E, infelizmente, decorrente de nossos hábitos diários. Então, a nossa equipe ainda fixa no laboratório é essa. Eu, Silvana e de Ilma. Só. O resto é rotativo. Os meninos são rotativos, os meninos. que, por incrível que pareça, a mulherada está tomando conta de tudo, o que é bom. Espero que vocês sejam como Simone, como Denise, pessoas extremamente corretas, extremamente centradas, muito inteligentes. Então, o resto, os alunos, não tem ninguém fixo, eu não tenho aluno de pós-graduação, porque eu não entrei em nenhuma pós-graduação. Sou questionado por isso, mas, é uma escolha. Eu acho que eu já ralei demais, para hoje, me dedicar exclusivamente à universidade. respeito quem tem esse pensamento, mas não é o meu pensamento. Eu não ralei o que eu ralei, não passei fome, não fiz tudo, e dormi embaixo de mesa. Não foi uma nem duas vezes, não. Meu mestrado dormi muitas vezes na casa do professor Marcos, embaixo da mesa. Não sei se um dia vocês vão ter oportunidade de conhecer Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto tem uma avenida que se chama Via do Café. Ela começa na rodoviária de Ribeirão Preto e vai até na Faculdade Odonto da USP. Dá em torno de uns 4 a 5 quilômetros. Ah, é pouco? Não, não é. No sol de 40 graus, 38, em Ribeirão Preto, sem uma brisa, não é pouco. E eu fiz esse caminho a pé, não foi uma nem duas vezes, não. E não foi porque eu queria emagrecer, não foi porque eu queria... Não. Porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha que escolher. Se eu lanchasse, se eu comecei, enquanto eu estava desenvolvendo meus experimentos, eu tinha que voltar a pé. Certo? Até a rodoviária. Porque eu só vinha, só tinha o passe de ônibus interestadual, intermunicipal, porque eu tinha desconto. Então, eu tinha desconto, eu comprava no começo do mês, a primeira coisa que eu fazia era comprar meus passos. Eu sabia que eu tinha que ir para Ribeirão Preto. Então, eu tinha que escolher. E, às vezes, eu ia no sábado, desenvolver experimento no sábado. E no sábado, lá, é um ônibus a cada uma hora e meia, duas horas, passa dentro da universidade. Eu lembro que uma vez, eu estava lá esperando, já fazia quase uma hora, mais de uma hora. Passa Denise, coitada. Eu não esqueci disso mais nunca. Aí, ela parou para perguntar onde ia. eu já fui abrindo a porta do carro e entrando. Dê, me dá a carona, pelo amor de Deus. Eu já estava aqui mais de uma hora. Ela começou a rir, falou, não é meu caminho, mas eu te deixo lá na frente. Aí, me deixou na metade da avenida. Então, era isso. Então, eu não ralei isso, não passei por tudo isso para estar aqui brigando, para estar querendo ser bom, querendo... Ah, não, porque... eu produzo muito, eu publico muito. Não, não é meu objetivo. Eu sempre tive isso na cabeça. Desde quando eu comecei o curso, que eu iria desenvolver pesquisa, certo? E iria me dedicar muito se eu tivesse alguma coisa, se eu tivesse condição de desenvolver pesquisa que fosse ajudar alguém. De alguma forma. Certo? Infelizmente, hoje eu não consigo. Com a única técnica que eu tenho, a gente está tentando implantar outra, mas só com a única técnica que eu tenho, eu não consigo publicar em grandes revistas, não consigo desenvolver grandes trabalhos. Então, eu vou ficar fazendo isso para quê? Não. É igual eu falo com os meninos, meus alunos já sabem. Meu boteco fez... Meus alunos e os meus colegas de trabalho, vocês devem estar sabendo, que agora a gente assumiu a coordenação. Eu estou junto a coordenação com... do coordenador. Junto com o Carla Bicho e Michelle. Elas já sabem. Meu boteco fecha igual os outros botecos. 5 horas, 6 horas da tarde, fechou. Pronto. Na sexta-feira, 5 horas da tarde, eu não atendo mais ninguém. Pode ser o papa. Não. Todo mundo tem direito a descanso. Então, eu vou ficar me matando? Não. Para quê? Para dizer que eu produzo máss, que eu tenho em bolsa e exposto aqui, não é meu objetivo. Quem quiser me criticar, que critique. Eu estou aqui, dou aula. Ruim ou boa, mas não fico enrolando. Não fico passando a mão na cabeça de ninguém, não fico com rasgação. Estou aqui para dar aula. O que é meu, é meu, o que é seu, eu estou recebendo para dar aula, para desenvolver pesquisa, sim. Mas não tem momento algum no meu contrato que eu tenho que fazer pesquisas para ser, desculpa a palavra, mas eu foda. Não. Não quero. Isso não é meu objetivo. Nunca foi, nem nunca será. É o que eu sempre passo com meus filhos. Eu nunca quero que eles sejam alunos 10. Eu quero que eles aprendam. A mesma coisa eu passo com meus orientados. Você não tem que ser os melhores. Não. Você tem que ser os melhores naquilo que você faz. Não adianta eu ser 10 se eu não sei nada. Quando eu caio no mercado, já era. Certo? Então, resolvi. Hoje, a gente trabalha com alguns extratos vegetais, que é muito com extrato vegetal, com água, com algumas próteses. Nós vivemos pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, não. Alguns anos atrás, eu era o único pesquisador na universidade que tinha quatro bolsas de IC. O máximo que tinha era duas. Eu tinha quatro. Por quê? Porque eu desenvolvi um trabalho junto com a... A UFCG, o laboratório do professor Marcos Certbio, ele é responsável por certificar produtos na América Latina. Principalmente no Brasil. E aquelas próteses de silicone, não sei se vocês devem ter acompanhado no noticiário, que teve umas próteses de silicone que estava causando mal aos pacientes. Essas próteses vieram para cá. E o laboratório do professor ganhou a concorrência para poder analisá-las. E eu fiz parte dessas análises. E realmente deu. O gel deu alteração. E eles diziam que não. Tinha trabalhos publicados que não. A Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, também falou que não. E a gente provou que tinha. Já tinha outro trabalho também que alegava que... Depois que a gente fez, surgiu outro trabalho alegando que também dava alterações. A gente fez os testes dessas próteses, tanto do... do envoltório, quanto do gel. E deu. No gel, deu. No gel, deu mutação. Induzia a mutação. Além disso, tinha um outro curativo de uma empresa de Recife que eles avaliavam e nós também avaliavamos esses curativos. Que era para usar como se fosse pele artificial. Porque esse curativo estava sendo exportado para depois ser importado. porque no Brasil ele não podia vender. Então, o que ele fazia? Vendia para fora para depois o país importar. É como se fosse uma pele artificial. Principalmente tratamento de queimados. E nós fizemos a avaliação disso aí. Em coelhos, a Lusca e Talita eram minhas alunas. Na época das próteses era a Lusca, Talita e Dani. Então, eram minhas alunas que estavam comigo desde o começo e muito, muito boas. muito boas mesmo. Então, o que nós fazemos hoje? A técnica de micronúcleo. Certo? E, se não fosse a pandemia, provavelmente já teríamos implantado o teste de cometa. É um ensaio do cometa. Muito bom. Aberração cromossombe que eu fiz na minha iniciação científica. e eu jurei que eu não ia fazer, nem ia fazer meus orientados passar por isso, não. Porque é muito trabalhoso, muito chato a parte de análise. Você fica horas e horas e horas e horas em microscópio. Então, eu prometi para mim que não. que aberração cromossombe que eu não iria fazer. Então, eu comecei a desenvolver micronúcleo e que eu desenvolvi no meu doutorado. No meu doutorado, trabalhei com micronúcleo, trabalhei com teste de EIMS e trabalhei com avaliação de plasmítio. Então, nos testes de mutagenicidade, basicamente, eu trabalhei com todos. O que eu não trabalhei ainda foi com ensaio de cometa, que é o que eu estou querendo fazer. E troca de cromáticos e irmãs também não. Então, eu trabalhei com micronúcleo, trabalhei com teste de EIMS, trabalhei com teste do plasmídio e trabalhei com aberração cromossômica. Esse teste, esse ensaio de cometa, quando chegou ao Brasil, eu fiquei apaixonado. Porque a professora chama Lúcia Martelli, lá de Botucatu, e ela apresentou no congresso, o primeiro congresso que eu fui, foi quando chegou no Brasil. E ela apresentou esse teste associado a uma técnica que se chama FISH. A coisa mais linda, quando eu vi, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer. Que eram dois alunos dela, dois orientados dela, que eu estava fazendo na Alemanha. Falei, é isso que eu quero fazer. Aí fui conversar com ela, ela falou, tudo bem, faça a prova de inglês, entre no mestrado que eu te oriento. Só que, para entrar na Unesp de Botucatu, o teste, a prova de inglês para a eficiência, que é a primeira parte que você faz, você não faz nem a prova objetiva, você faz primeiro inglês. É feito no... Eu não sei se é na agência que avalia o TOEFL, uma coisa assim. É nível... Então, é o pessoal que avalia o teste do TOEFL. Quem não tem inglês, faça. Depois que você se forma, já até durante a graduação, português vira linguagem de botiquim. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Por que linguagem de botiquim? Que você só vai usar para bater papo. Informação, mesmo inglês. E não adianta usar o Google Translation que não resolve nada. É só enganação, sai tudo errado. Quando vocês... A gente passa qualquer coisa que vocês usam o Google, a gente já sabe que foi usado no Translation. Então, não use, porque não adianta. É horrível a tradução dele. E eu falo coisa para os meninos que eu não tive quem falasse para mim. Certo? Porque não tinha um professor para falar ó, vai por aqui, faz assim, assado. Só uma vez que a professora Solange, que era minha professora de Ecologia, falou comigo. Falou, ó, ela passou um artigo em inglês e eu não conseguia, porque eu estava tentando traduzir palavra por palavra. Falou, ó, você vai demorar um mês para traduzir e não vai conseguir entender. Em inglês, você não faz assim. Em inglês, você vai traduzir na frase. Depois disso, eu comecei aí, quando você vai trabalhar numa área, fica mais fácil que o inglês você fica, vamos dizer assim, acostumado com os termos. Então, fica mais fácil de ler. Escrever, mais complicado. Agora, ler ainda vai. Certo? Então, hoje, eu trabalho com... Hoje não, né? Eu tenho desde... Deixa eu ver que ano. 2000? 2000. Não, na minha graduação eu já trabalhei... Ah, tem uns 20 e poucos, uns 20 anos, vamos por uns 20 anos que eu trabalho com mutagênese. Nessa parte de mutagênese, de avaliar produtos. E é uma parte extremamente... Eu gosto muito do que eu faço. É bem legal mesmo. Quando você descobre no meu doutorado, eu fiquei meio frustrado com a minha orientadora, deixei de publicar mais quatro artigos. Porque a minha tese, eu publiquei um e dá pra publicar mais quatro. Tirado da minha tese. Porque eu descobri na época uma substância que chama-se Lupeol. Hoje já tem vários artigos dela. Que essa Lupeol deu 70% de redução no número de mutações. que a gente avaliava. Eu entrei no Biota FAPESP. É um projeto que avaliavam plantas do Cerrado. Só que ele escolhia uma planta e fazíamos o screen dela completo. Microbiologia, imunologia, bioquímica, a parte de mutagênese. Então, fazíamos tudo dessa planta. Então, eu descobri o Lupeol. Tem outro amigo meu que também trabalhou na mesma coisa, de doutorado, chama Fábio. Fábio Vieira, Fábio Vieira dos Santos, gente boa pra caramba. Então, graças a Deus, Deus, durante minha pós, até durante a graduação também, ele colocou muitas pessoas na minha vida que me encaminhou. Não, não tenho do que reclamar. Por isso que eu falo, eu não tenho do que reclamar. Hoje eu não tenho o que pedir. Hoje eu só tenho a agradecer que eu recebi. Porque foi uma luta, foi um parto, foi. Mas se não for assim, não dá valor. Não precisa ser exatamente assim. Não precisa passar fome, não precisa dormir embaixo de mesa. Mas tem que ter o esforço. Então, antes de abrir a boca pra reclamar, pensa um pouquinho. Isso aí faz parte do teu crescimento, faz parte do crescimento da gente. como pessoa faz parte pra você valorizar aquilo que você fez. Porque se você faz de qualquer jeito, você não dá valor. Por isso que eu falo, às vezes, o pessoal fala, não, você é, não é que eu sou grosso. Não é que eu seja bruto. Ninguém nunca viu gritar com ninguém em sala de aula, nunca viu eu xingar ninguém. Só que o que tem que ser dito, eu digo. E às vezes, eu digo de forma direta. Eu não fico, olha, mas sabe, não. Não, isso aqui tá errado, tá errado, pronto, acabou. Não tem meio termo. Mas você nunca vai ver eu humilhando ninguém, não vai ver eu gritando que ninguém, nem xingando ninguém. Porque é uma coisa que eu fui muito humilhado e eu detesto. Nossa, eu fico, quando eu vejo alguém humilhando alguém, aqui tem muito isso, infelizmente, principalmente, dono de lojas com funcionários, dono de empresas com funcionários, eu fico doente. eu fico doente, doente, nossa, eu fico pra morrer, igual diz o povo. Mas, valorizem, façam valer a pena, porque depois é tarde, quando você fala assim, terminei, e agora? porque, apesar de tudo, todo esforço que eu fiz, faria tudo de novo. Porque eu cheguei onde eu queria. Foi melhor ainda, porque eu queria, meu projeto era voltar pro Nordeste. Eu voltei pra cidade que eu moro, cidade que eu nasci. Então, o melhor impossível. Então, vale a pena. se é isso que você quer, corra atrás. Do jeito que eu falo, corra atrás, se não é, se você não se identifica, não quer, não, não faça pelo seu pai, pela sua mãe, não faça por ninguém. Faça porque você quer. perdi um excelente aluno uma vez, eu sempre conto a história de Aninha, Ana Nóbrega, uma excelente aluna, ela era minha orientada, ela era do curso de farmácia, e a gente conversando uma vez, ela falou assim, que não gostava de farmácia, falei, então, por que você está fazendo? Ah, porque minha mãe, meu pai, falei, não, não está certo isso, quem vai trabalhar não é sua mãe, nem seu pai, vai trabalhar você. Pensa direito no que você quer. eu acho que você não deve fazer. Chega com teu pai, tua mãe e fala, não é o que eu quero, eu não gosto, não vou me dar bem, não estou feliz, pronto. Um tempo depois, Aninha largou. Foi fazer direito, por ela ser uma excelente aluna que eu conheci, esforçada, meus alunos, eu falo assim, tem que fazer isso, corre atrás. Então, eles corriam atrás e faziam. Dani, Ana, a Lusca. Então, eu só falava assim, ó, tem que, essa técnica tem que usar isso e isso e isso. Como é que faz? Ah, não sei, procura aí. Rapidinho. Às vezes eu sabia, mas eu falava que não. Pra ver. Tanto que uma vez me ligaram, eu falo assim, ah, professor, as lágrimas estão ficando tudo vermelho e tal, errado e tal. Vocês mediram o pH dessa água, da solução? Mediu? Não, o pH tá certo e tal. Tá bom. Vamos colar a lâminha que dia, amanhã. Beleza, amanhã eu tô aí. Na hora que chegou, o que que era? O pH. Então, às vezes você sabe, mas às vezes você não, não dá de mão beijada, eu não dou de mão beijada. Ninguém me deu nada. E hoje eu agradeço por isso. Porque isso me fez, quer dizer, isso me fez saber correr atrás. Então, espero que vocês tenham aproveitado tudo que eu tenho dito. Aproveite alguma coisa, por mais que não, é aquilo que eu sempre falo para os meninos, eu não tô aqui para ninguém gostar de mim. Não é meu objetivo fazer amizade. Não. Se, com o tempo, falar amizade, beleza. Gosto muito dos meus alunos, gosto de bater papo, de conversar, beleza. Mas, meu objetivo não é esse, meu objetivo principal não é fazer amigos. Meu objetivo principal é se eu conseguir passar para vocês o mínimo do que eu sei, para mim, eu já obtive o meu resultado. Já cheguei onde eu queria. É isso. Porque meu objetivo é esse. Ensinar um pouco do que eu aprendi. e às vezes eu conto essas histórias para os meninos já para ver se desperta. Porque eu estou achando vocês, eu acho vocês dessa geração, inclusive meus filhos, eu falo muito para eles, muito parado, muito, desiste muito fácil das coisas. E é uma coisa que eu pensava assim, falei, não, eu tenho que ir. é o único jeito que eu tenho de sair de onde eu vim. Porque eu quis ser jogador de futebol, os caras foram lá em casa, na época a gente morava na Bahia, o cara foi lá para eu treinar no Bahia, meu pai falou assim, ele vai estudar onde? Não, perto do CT tem uma escola. Aí o cara falou, aí meu pai falou assim, particular? Aí o cara falou assim, não, não é particular. Ah, então não vai não. Beleza. Aí eu revoltei da vida e queria ser caminhoneiro como ele. Falei, não, enquanto eu estiver, enquanto você estiver morando aqui embaixo do meu teto, você vai ser, você vai estudar. E eu era tipo como burro da família. Minhas irmãs, minha irmãs, dez, meus primos, por que? Eu não gostava de estudar, eu ia para a escola, ficava pensando no racha que ia ter depois. Nossa, vai ter racha, ficava só. A professora, eu lembro disso na segunda série, minha mãe conta isso até hoje. Que quando eu estava na segunda série, a moça falou assim, nossa, ele me olha de um jeito que ele parece que vai me fuzilar, só que ele não está ali. Ele está voando. Me levaram para fazer um eletro, pensando que eu era doido. Porque eu não conseguia concentrar. Naquela época, eu não tinha esse negócio de, ah, eu já identificou que tem pessoas com déficit de atenção, que não sei o que. Não. Tanto que eu apanhei para aprender, colocar o N nas coisas até hoje, que eu tenho dislexia, eu não conseguia colocar o N. Para mim, estava correto. E eu vim descobrir isso depois que eu, no meu doutorado, que a minha orientadora falou assim, Valclair, você já leu o que você escreve? Eu li, assim, para mim, era o que eu tinha escrito, estava ali. O que eu queria dizer, estava ali. mas não estava. Ela falou, não, lê palavra por palavra, aí eu vim ver. O que é? Eu penso mais rápido do que eu escrevo. Minha escrita não acompanha o meu pensamento, então ficava faltando palavras, e para mim estava completo. Eu já tinha esse problema de dislexia, o N. Todos os Ns, eu engoli os Ns. O que minha mãe me deu de cacete para eu poder colocar N. Meu Deus, não foi pouco. E hoje eu agradeço. Não pelos cacetes, mas por ter aprendido. Mas é isso, pessoal. Aproveitem. Aproveito o curso de vocês. O curso melhorou bastante quando a gente chegou. Hoje vocês têm laboratórios, vocês têm pessoas extremamente qualificadas. Graças a Deus, o curso está muito bom. Tem muitos professores bons. Mas façam valer a pena. Você tem que fazer valer a pena. É você, não é ninguém. Se o professor não dá aula, larga desse negócio de aula mastigadinha que você te ensina o médio. Aqui a gente está para dar uma direção. Você vai encontrar esse assunto. Ah, síntese proteica. Eu dou o básico, explico o mecanismo. Agora o resto é com vocês. Eu sempre falo para os alunos. Então, parem de reclamar. Corram atrás. Eu sei que é difícil. A gente trabalha. Para quem trabalha, principalmente quem estuda à noite, trabalha. Mas, pense o seguinte, que você está investindo. Se é o que você quer, é o investimento que você está fazendo. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E lembre-se de uma coisa. Por pior que seja a aula ou a palestra, sempre tem alguma coisinha lá no final. O cara falou uma coisinha lá que aproveita. Quando puder, é congresso. Vamos para o congresso. É ali que você faz amizade, é ali que você faz contatos para poder fazer teu mestrado, teu doutorado, seguir tua carreira. Certo? Então, muito obrigado. E qualquer coisa, meu e-mail está aí, qualquer dúvida, meu e-mail está aí. Em relação à seleção de laboratório, não faço seleção, é convivente, você vai depois eliminando ou o que você está fazendo. Obrigado. Então, muito obrigado. Boa noite. A disposição para qualquer questionamento. Muito obrigada, professor, pela palestra do senhor, por ter tirado esse tempo para inspirar outros alunos, inspirar quem está começando agora, inspirar outras pessoas que estão concluindo o curso. Obrigada por tudo. O senhor acabou respondendo a pergunta que Tamiris fez sobre a seleção do laboratório. E é isso. Acho que a única pergunta que fizeram foi essa. Ninguém perguntou mais nada. Se vocês quiserem perguntar, pode ficar à vontade. O contato do professor vai ficar disponível no nosso drive, no documento 2. Vocês podem ter acesso através do link da biografia do nosso Instagram. Sobre o trote solidário. Sobre o trote solidário, vocês podem doar sangue e marcar a gente no story. No story. E quem quiser fazer alguma doação aos amigos da sopa, basta entrar em contato com eles ou diretamente com a gente no nosso Instagram também. O formulário de presença foi fixado no chat. Qualquer dúvida, vocês também podem falar com a gente lá no direct. lembrando que para receber o certificado será necessário lembrando que para receber o certificado será necessário que vocês assistam pelo menos 10 palestras, ou seja, metade das que nós fornecemos durante a semana de acolhimento e integração. nós disponibilizamos 20 palestras e lembrando também que às 8 horas não teremos mais a palestra de Dilma Trovão por motivos pessoais e iremos passar o filme Winter o golfinho. Não percam. Muito obrigada pela presença de todos e até 8 horas da noite. Tchau.